Xangô é o senhor da justiça. Saudação a Xangô, caô cabecinha. Xangô é implacável, também aplica castigos. Seus raios é visto como castigo de fulmina e os que não passaram pelo julgamento do senhor supremo da justiça. E da mesma forma, a casa atingida por um raio e uma casa marcada pela fúria de Xangô. Xangô pode ser forte aliado em processos que estejam retidos em tribunais onde a justiça seja aplicada corretamente. Pois ele fará um exaustivo julgamento e todos os pós e os contras serão pesados por este sábio juiz que se chama Xangô. Saibam que Xangô é muito forte, ele é muito justo, ele traz a energia positiva. Então você que acredita em Xangô e sabendo que São João Batista também é festejado, então devemos sempre festejar e agradecer ao nosso pai Xangô. Xangô. Xangô.